Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo atualizadíssimo sobre o maior time de Minas Gerais. Mas antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste o apoio de vocês. Isso mesmo, estou pedindo a ajuda da maior torcida de Minas Gerais. Que não se esqueçam de deixar o seu gostei no vídeo de hoje. E também de se inscrever aqui no nosso canal, porque mostra para o YouTube que você está curtindo o nosso trabalho. Assim vai crescer a nossa torcida, vai crescer o nosso canal cada vez mais e mais. Conto com o apoio de cada um de vocês. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte na ação, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, concedeu entrevista para o pessoal do Globo Esporte durante esta tarde. Onde diversos assuntos foram falados. Vanderlei, Fábio, salários atrasados, pagamento de salários e até mesmo de onde foi tirado este dinheiro. Sobre os investidores no futuro. Ele até colocou um certo mistério, podemos dizer assim. Vou citar aqui para vocês as palavras dele. Abre aspas. Hoje praticamente vamos chegar a um cenário que a gente equalizou praticamente funcionários toca da Raposa 1 e toca 2. Estamos focando em um clube administrativo. Agora, os atletas, agora, em 2021, esta semana, vão ficar em dia também. Imagens estão ok. Já assim, a gente equalizou todas as imagens junto com os salários que estavam ok. Aí haviam algumas competências em aberto de imagem e CLT, que esta semana a gente vai finalizar. Segundo o presidente do Cruzeiro, as dívidas salariais serão pagas. Mas eu gostaria de puxar uma vírgula aqui para vocês. Um porém. O que, Renato? Se o Cruzeiro pagar todos os salários que devem na temporada 2021, que é no valor de 9 milhões de reais, que deve ser pago realmente, teremos outro problema no restante da temporada. Aí teremos que pagar novembro e dezembro ainda. Lembrando que a temporada não acabou. Vai equalizar a dívida? Vai. E novembro e dezembro ainda não temos uma dívida com estes jogadores. Mas a boa notícia é que se os empresários ajudaram o Cruzeiro de janeiro até outubro, por que não vão ajudar o Cruzeiro também em novembro até dezembro? Entendeu? Se eles ajudaram o Cruzeiro, com certeza vão continuar ajudando o clube, pelo menos até o final deste ano, até o Cruzeiro se tornar a SAF. Palavras dele sobre quem ajudou, onde o Cruzeiro conseguiu recursos. Ele preferiu não dar detalhes, mas afirmou que vai divulgar. As palavras do Sérgio, abre aspas. A gente vai divulgar. Depende do quanto se confirmar. Do quanto a gente vai conseguir levantar. Mas a prioridade é sempre deixar os salários em dia. E é a prioridade número um hoje. O Cruzeiro deve nove bilhões, considerando a nossa gestão. O que ficou para trás da nossa gestão não está neste cálculo. Se eu estou na cadeira de presidente e assino, a responsabilidade tem que ser minha. Quando a gente chegou, estava muito mais em atraso do que estava hoje. Então, quando ele fala isso, ele não pode negar que a torcida faça críticas, que a torcida cobre da diretoria. Porque ele mesmo fala, se eu assinei, então é uma responsabilidade minha. E tem alguns compromissos que foram assinados na atual gestão, que não foram cumpridos. Salários, eu não vou poder falar em 2021. Por quê? Porque vai ser pago agora, graças ao Pedro Lourenço e companhia, a sua turma de empresários que vem ajudando o Cruzeiro. Se não fosse por eles, galera, não teríamos sobrevido na temporada de 2020. É simples assim, 2020 e 2021. Se não fosse os empresários, o Cruzeiro não teria conseguido caminhar com as próprias pernas. E a nossa situação nessa temporada seria muito mais complicada. Palavras dele também. Já chegamos a passar 20 dias direto com o bloqueio em conta. É complicado. Tivemos quase 10 milhões de bloqueios de gestões anteriores à nossa. O que seria mais do que suficiente para ter os salários em dia da nossa gestão. Ele cita muito os processos que tivemos na FIFA. Processos que foram pagos pelo Cruzeiro. Esses processos seriam mais do que suficientes para que o Cruzeiro tivesse, no mínimo, uns 2, 3 anos de salários em dia. Até porque o Cruzeiro já pagou muito, muito mesmo, em processos na FIFA. Olha só as palavras dele. Ah, desempenho esportivo? É gestão sua, mas se tivesse dinheiro para poder fazer, com certeza seria feito diferente. São palavras também do presidente. Mas aí vou discordar dele. Por quê? Porque é só pegar qual foi o gasto do Cruzeiro no futebol. Você vai pegar o gasto do Cruzeiro e vai ver que foi muito maior a outros adversários da Série B. E eles conseguiram resultados muito melhores do que o Cruzeiro. Então não é desculpa a condição financeira. Atrapalha? Claro que atrapalha, mas também não é o único motivo para que o Cruzeiro não tenha tido, por exemplo, um bom campeonato Série B. Até porque teve um investimento muito maior do que de outras equipes que estão na parte de cima da tabela. Ele falou também sobre a permanência na Série B e como vai impactar nos cofres. Ele falou que só de pegar o direito de TV tem um prejuízo de pelo menos 50 milhões de reais se o Cruzeiro continuar na segunda divisão. O que realmente vai acontecer. É desastroso. Dois anos na segunda divisão, galera. É triste demais para o coração celeste. Palavras dele também. Da FIFA foram diversas, né? Só de punições que tinham e não tivemos que a gente pagou integralmente. Só aí deu quase 40 milhões de reais. E agora eu acho muito interessante um comentário do jornalista Paulo Vinícius Coelho, onde ele fala sobre a situação do Cruzeiro e comentou as palavras do Sérgio. Ele fala as seguintes palavras, abre aspas. O Cruzeiro não pode acostumar o Brasil que houve um grande clube na cidade. Existe um grande clube na cidade. Existe um grande clube no Brasil. Existe um grande clube na América do Sul e no mundo. Só que o Cruzeiro tem que lembrar o mundo disso. A crise começou antes de Sérgio Rodrigues, mas ele foi eleito com a proposta de solucionar a crise. E ele não resolveu até agora. Todo mundo já sabia da crise. Todo mundo já sabia da dificuldade que o Cruzeiro teria. Então vai ter que sim ter uma solução maior. Outro projeto. A SAF é a expectativa maior da torcida do Cruzeiro. Sobre qual é a solução para o Cruzeiro, o caminho mais rápido é a implementação da sociedade anônima. E ele mesmo falou. Não é a solução do futebol brasileiro. Mas é sem dúvida nenhum dos meios que tem para conseguir captar dinheiro dos jeitos mais rápidos e seguros para o investidor hoje. Porque o grande problema é como o investidor vai colocar dinheiro no Cruzeiro. E aí a gente trabalha muito para que isso ocorra. Disse o presidente do Cruzeiro sobre a situação. Ele fala sobre dar garantias aos empresários que vão colocar no dinheiro. E a partir do momento em que a SAF for aprovada e o Cruzeiro ter um novo CNPJ, aí sim todas as garantias serão. Estará na lei. Já está no estatuto do clube. Então todos os empresários que colocarem dinheiro no Cruzeiro vão ter garantias de que a sua palavra dentro do clube será a ordem. E de que eles vão ter um retorno financeiro no futuro. Seguinte na ação. O presidente do Cruzeiro também falou sobre a renovação de contrato do goleiro Fábio. Eu achei muito bacana as suas palavras porque ele foi curto e reto, mas tirou algumas especulações que estavam sendo faladas nas redes sociais. Todo mundo já sabe, redes sociais é um perigo. E foi falado aí recentemente de que o Sérgio estaria chateado com o Fábio porque ele foi o líder da greve que aconteceu no Cruzeiro. E por isso teria barrado a negociação sobre a renovação de contrato dele. Mas nada disso aconteceu. O Sérgio Rodrigues, na própria entrevista ao Globo Esporte, falou as seguintes palavras. A gente já está bem conversado. Já falamos muito sobre o trabalho conjunto para o ano que vem. Curto e reto, o Sérgio Rodrigues falou sobre a situação do Fábio e disse que já está bem conversado. Tanto ele ali, que é um cara importante, quanto outros jogadores. Por exemplo, Giovanni Piccolomo devem ter o seu contrato renovado. Até porque mostraram ser jogadores experientes, serem jogadores que comandam o Cruzeiro e que podem agregar no próximo ano também. Principalmente o goleiro Fábio do Cruzeiro para completar os seus mil jogos com a camisa azul e branca. Já ouviram falar daquela famosa frase, um bom filho a casa torna? Pois é, é sobre a situação hoje da atacante Caio Rosa, que está ganhando muita grana fora do Brasil. E fez um gesto muito bonito com funcionários da Toca da Raposa. Ele mesmo divulgou nas suas redes sociais, republicou uma publicação de um amigo que tinha marcado ele lá no Instagram. Onde estava sendo feita uma entrega de cestas básicas para alguns funcionários do Cruzeiro. Olha só, nesta terça-feira, dia 26, o ex-jogador do clube, o atacante Caio Rosa, teve um lindo gesto de gratidão. E fez uma doação de cesta básica para os funcionários da Toca da Raposa 1. Isso mesmo, Caio Rosa, gesto maravilhoso. Hoje, graças ao teu talento e graças a Deus também, você tem condições financeiras de ajudar outras pessoas. Um bom filho a casa torna? É a frase perfeita para definir este gesto que foi feito por você. Isso mesmo, mandou aquele pix, comprou as cestas básicas e ajudou este pessoal que está lá trabalhando todo dia, mesmo tendo salários atrasados. Então é isso, nação. Já agradeço a cada um de vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou do nosso trabalho, então não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!